Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Cada detalhe vai somar Fui desatenta ao meu amor Quem amar tem que reparar Ver em você o que mudou Isso é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pinto a soinha de café Vive olhando pro nada Perdão, amor, se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi? Fui desatenta ao meu amor Quem amar tem que reparar Ver em você o que mudou Isso é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Fui desatenta ao meu amor Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Fui desatenta ao meu amor Pinto a soinha de café Vive olhando pro nada Perdão, amor, se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Que eu não vi Perdão, amor, se eu errei Perdão, amor, se eu errei Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Que eu não vi